Salve, salve, internauta da Itop News! Veja o que surgiu! Bem, minha gente amiga, um homem faleceu após ser chifrado em corrida de touros na Espanha. Sinceramente, eu nem sabia que existia esse esporte. Pois é, minha gente amiga, um homem de 55 anos faleceu após ser chifrado por um touro em um festival na cidade de Onda, na Espanha, no sábado ontem. De acordo com a imprensa internacional, o folião foi atingido na perna. Após o acidente, ele foi levado às pressas para o Hospital La Plana, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ainda segundo a mídia local, o ferimento causado pela chifrada atingiu a artéria femoral, o que fez com que o homem perdesse muito sangue. Ele também sofreu um golpe na cabeça que causou traumatismo crâniano. Neste sábado, várias touradas de bous-au-karreer. Touros nas ruas, em tradução livre, aconteceram em diferentes cidades na província de Casteló. Além do homem que morreu, outras duas pessoas ficaram feridas em outra festa no município de La Pobla.